Esta fase do programa é destinada às 14 mil grandes empresas do país, que empregam 15 milhões de trabalhadores. Essas grandes companhias vão ter que fornecer informações sobre vínculos empregatícios, quantos funcionários foram contratados, quantos demitidos, quantos estão afastados, por exemplo. Com o E-Social, os empresários vão enviar informações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de uma forma muito mais simples. Antes, as empresas já tinham que fornecer esses dados. Mas agora, com o sistema, em vez de preencher vários formulários e entrar em muitas plataformas, os empresários podem enviar todos esses dados de uma só vez. Ele traz benefícios para o governo, que passa a ter informações de mais qualidade, que vai permitir que ele planeje políticas públicas muito mais assertivas, com dados qualificados. vai facilitar a fiscalização dos processos trabalhistas, previdenciários e tributários. As empresas terão redução significativa de custos, pois hoje elas estão obrigadas a transmitir, periodicamente, 15 informações para os órgãos de controle. Isso tudo vai ser substituído gradualmente pelo E-Social. O E-Social é um projeto conjunto do governo federal, que integra Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal. São cinco fases para a implementação completa do programa. Até janeiro do ano que vem, as micro e pequenas empresas e os micro empreendedores individuais que possuem empregados terão que aderir ao programa. No ano que vem, as empresas públicas também vão passar a usar o E-Social. Esta fábrica em Brasília produz telhas, chapas, tubos industriais para as indústrias de metalurgia, serralheria e construção civil. Aqui trabalham 450 pessoas. Para a diretora da empresa, o novo sistema deve facilitar a consolidação dos dados. Vai facilitar porque o envio antigamente era feito, mas a consolidação dessas informações é que eu acho que era mais difícil. Essa ferramenta já está levando todas as informações que iam de formas fragmentadas em diferentes relatórios.